Agora eu vou falar boa noite pra Simone, pro Tiago, tudo bem? Tudo bem, Luciana? Boa noite, gente. Tudo jóia. Hoje este programa vai ser bacana, porque a pessoa que vem no palco do Super Pop me fez dançar muito nos bailinhos quando eu era jovem. Olha só, era chique. E olha, perguntas aqui no Oficial Super Pop e no Instagram também. Antes eu queria lembrar, galera, que hoje é o último programa que eu vou estar ao vivo antes das eleições. Então eu quero chamar todos a votarem com inteligência, com responsabilidade. Dos dois candidatos, você tem que ler todos os projetos, tem que saber exatamente a sua opção. A cidadania, a democracia. Faça o que você achar melhor no seu coração, mas faça pensando. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Cadê ela? Vamos chamar agora Sara Shiva. Bonitinha. Adorei o vestido. Bem, querida. Tudo bem, Marilita? Deixa eu ver a modelinha. Amor. Dá uma voltinha. Gente, muito boa. Parece uma boneca. Adorei esse vestido. Uma coisa... Olivia Newton-John. É em homenagem à conferência Príncipes e Princesas, que vai acontecer dia 1º de novembro. Então, uma princesa. É essa brincadeira. É uma homenagem a essa conferência que eu vou fazer e resgatar a feminilidade da mulher. A princesa das mulheres. É, resgatar essa coisa da beleza sem precisar ser sensual. Então, acho que vou mudar de vestido, então. Acho que não rolou muito. Cadê a outra roupa? Mas não, é legal. Vamos combinar da próxima vez eu trazer um figurino e a gente entrar igual de gêmeas. Não, você traz um pra mim e eu trago um pra você. Isso. Não, melhor não. É não, eu não sei se eu tenho essa silhueta perfeita que você tem. Para que tem sempre. Por favor, né, gente? Mas olha só. Essa elegância, eu não sei se eu tenho esse... Você sempre arrasa, vai. Esse corpo esbelto, tudo. Para, tá arrasando, tô vendo, tá magrinha, tá linda. Olha, ela é filha de grandes nomes da música brasileira, mas abdicou do grupo, que era o SNZ, para seguir os caminhos da fé. Vamos entender e conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória, né, de sucesso, Sarah Shiva. Rola aí! Ela já foi viciada em sexo e disse o seguinte, eu me senti uma cachorra e hoje sou uma princesa. Tanto é que já faz mais de 10 anos que não beija e nem pensa naquilo. Era ninfomaníaca mesmo. Não ficava sem homem, não ficava sem sexo. Eu não sei, sinceramente. Ai, por que que isso dá tanta polêmica? Ela é uma mulher de personalidade forte e opinião própria. A igreja no Brasil inteiro sofre com esse problema, com a ignorância sobre esse assunto. Seu nome era Hiroka e aos 14 anos mudou para Sarah Shiva. É filha de duas celebridades da música brasileira, Pepeu Gomes e Baby do Brasil. Fez sucesso ao lado das irmãs Nana Chara e Isabelle no grupo SNZ. Mas fama e dinheiro não eram suficientes. Faltava algo. Sarah se converteu em 1997 e dois anos depois, sua mãe fez a mesma opção. Agora, como missionária e pastora evangélica, ela tem uma missão especial, a valorização da mulher. Sarah, quem é a pessoa certa? A pessoa certa é alguém que tem as qualidades que você deseja e os defeitos que você aguenta. Foi chamada de fanática. Eu não quero mais ela. Por que você não quer mais ela? Porque eu não sabia que ela era. Essa bruxa. Essa mocreia na alma. Ela é bonita só por fora. Por dentro é o cão. E por que você não viu antes quem ela era por dentro? Ela nunca me mostrou. Mentira. Você que nunca quis ver. Pregava que o beijo no namoro transforma o casamento em crise. E sexo? Só depois de trocar as alianças. Mas você que sempre procurou o príncius e só encontrou os sapos, não se preocupe. Sarah Shiva vai falar como conquistar sua cara a metade e ter um relacionamento duradouro. Gente, eu adorei. Que hilária. Você conhece a Simone? O Thiago? Tudo bem, Sarah? Prazer em conhecê-la. Prazer, querido. E muito feliz de te conhecer, pessoal. Eu também. O Thiago é fã. Não, é porque dancei muito ao som de SNZ. E eu entrevistei. Era muito legal, né? Você tem uma Xuxa, no Planeta Xuxa. Aquelas roupas diferentes. Verdade. E eu entrevistei quando eu estava na Transamérica, eu conheci. Oi, Thiago. Você tá encalhado? Tô encalhado, Luciana. Não, não fale isso. O encalhado não é quem está solteiro. O conceito de encalhado que as pessoas divulgam é uma pessoa que não sai do lugar. Na verdade, no conceito bíblico, encalhado é se a pessoa se casar com a pessoa errada. Porque aí você não deve divorciar, porque a Bíblia não abençoa você pra divorciar. É casamento uma vez só. Então, solteiro tá na prateleira, esperando ser tirado pra dançar. Agora, encalhado, quem casou errado vai ter que esperar a pessoa morrer pra casar de novo. Viu, Luciana Gimenez? Viu? Eu não sou encalhado. Eu estou na prateleira. Imagina. Você não é encalhado de jeito nenhum. Encalhado é quem casou com a pessoa errada. Vai ter que aguentar. Mas tem que aguentar? Deus que me livre. Mas tem que aguentar, Sara, pra sempre? Mas, Sara, meu marido já tinha casado duas vezes. Bíblicamente, né? Bíblicamente. De novo, Lu, perdi. O quê? Então, eu sou terceira do meu marido. Não, mas é bíblicamente. Quem quer seguir? Estou falando assim, no conceito bíblico, né? Quem quer seguir, o casamento deve ser uma vez só. Agora, existem casos, gente. A gente não pode taxar, né? Claro, claro. Casos e casos. Cada caso tem que ser analisado pela igreja. Aconteceu, aconteceu. Agora, tem que ficar casado pro resto da vida, amor. Porque você já foi amaldiçoado. Eu não posso errar, Lu. Eu não posso errar. Porque eu recebi de Deus muito conhecimento nessa área. Então, a quem é dado muito conhecimento é cobrado. Então, eu não posso errar. Na escolha, quando eu me casar, se eu me casar, eu tenho que casar e ficar com aquele homem até morrer. Então, agora que eu já fiquei sabendo, também não podemos mais errar, viu, gordo? Isso, é importantíssimo. Eu não sabia antes. Mas aí, de repente, você se casa e vê que não tá dando certo. Não vai acontecer isso. Porque eu não vou. Eu tenho todo um conhecimento que me leva a conhecer a pessoa e o caráter antes de me envolver. Como, como, como? É muito fácil. Você começa o relacionamento pela amizade. Se não serve pra ser amigo, não vai ser um bom marido. Se ele não é nem seu amigo, como ele vai ser um marido bom pra você, se nem seu amigo ele é? Mas vamos entender. Pra você conhecer, então, antes de virar namorado, tem que ser amigo? Sempre. Porque o que acontece? Você pode ver pessoas que, independente da religião e da fé, são pessoas que têm testemunho de um lindo casamento. Tem muitas histórias de casamento, independente da fé e da religião. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Foram pessoas que eram grandes amigos, tinham grande aliança de amizade. Um dia, floresceu a atração física, deu aquele negócio e aí virou um casamento, assim, fora de série. Então, o segredo é você conhecer a pessoa na amizade. Porque quem é amigo, briga, não beija na boca, briga, discute, é sincero, não usa máscara. E aí você vê quem a pessoa é. Quando a pessoa tá estressada, aí você conhece a pessoa. Quem começa o relacionamento por beijo, por amasso. Às vezes o amasso é gostoso, tem muito cara que não vale nada que beija bem. Tem muita mulher que não vale nada que beija bem. Você pode se apaixonar por alguém por causa do beijo e uma pessoa mal caráter. Então, é um perigo você começar pelo beijo. Ah, parece que a gente tá se dando bem. Não, a gente tá se dando mal. Pode se dar mal. Porque você pode se apaixonar por uma pessoa que é mal caráter por causa do beijo, que o beijo é bom. E aí? Tá, mas amigo, pra você brigar de verdade, demora, né? Porque amigo, não, isso não briga. Eu não brigo com meus amigos. Eu brigo com o seu marido. Com a amizade, Lu. Você começar a sair, você começar a ficar amigo, conversar. Assim, por exemplo, na igreja. Tem o conceito na igreja, hoje em dia, tem sido divulgado essa coisa de você começar um relacionamento pela amizade. Fora da igreja, não é todo mundo que faz isso, lógico. É, mas tudo bem, mas pode tentar, né? Pode tentar. Eu conheço muita gente que se deu bem assim. E independente da fé, é uma fórmula que dá certo. Você primeiro conhecer a pessoa como amigo, como amiga. E o homem que não aceita ficar amigo da mulher, o que ele tá dizendo? Ah, não, eu só quero o seu corpo. Eu não quero conhecer a sua essência. Então, isso não é legal. Eu digo pras meninas, se você começou a sair com o cara, ele fala, eu quero te beijar, quero te namorar. E você fala, calma, vamos ser um pouco mais amigo, vamos conhecer. E o cara fala, não, não aceito. O que ele tá dizendo pra você? Parado, safado. Ele tá dizendo, eu só quero o seu corpo, eu quero o prazer que você vai me dar. Eu não quero a sua essência, o seu caráter, eu não quero te conhecer. Que tipo de homem é esse? Que não tá interessado na sua essência, naquilo que você sonha, nos seus projetos. Isso não vai dar certo num relacionamento. Então, é um momento passageiro? É um relacionamento descartável? É uma coisa, é uma proposta. Mas, Sarah, será que existe esse homem? Que você tá falando, esse príncipe, que é tão difícil. Até porque as pessoas falam que o casamento é uma instituição falida, né? Gente, existem vários testemunhos lindos. Não, Luciana, as pessoas falam que o casamento, hoje, pra se casar, não vale a pena. Como assim? É porque as pessoas não são fiéis. Ah, mas eu não sei se isso é verdade. Eu não acredito nisso também, não. Eu acredito que existe de tudo, né? É, eu acho que você tem que ter o amor. Porque nada é fácil. Qualquer relacionamento não é fácil. Agora, a gente vê que nos seus cultos, nesses congressos, as meninas estão indo, estão curtindo. O que são essas meninas que estão com essa proposta diferente? Olha, essa conferência que eu vou fazer dia 1º de novembro é pra homens e mulheres. Os meninos me cobram muito um trabalho pra eles. Na verdade, Lu, o meu trabalho é pra família. Eu faço um trabalho, já tenho o meu ministério há 10 anos. O ministério, quando eu falo meu, é aquilo que Deus encarregou em minha mão pra eu ajudar a igreja. E desse tempo todo, de 10 anos, surgiu um trabalho com mulheres que fez o maior sucesso. Os homens começaram a me pedir. Ah, pastora, faz pra gente também. E aí eu tive essa ideia de fazer a conferência Príncipes e Princesas. Vai ser dia 1º de novembro no IMB. Quem estiver aqui em São Paulo, vá, vai ser muito legal. Entra lá no meu site, tem todas as informações pra você participar. E essa conferência é uma forma de eu falar pros homens e também pras mulheres. E eu vou falar vários temas legais, tipo, como você ser curado. Das feridas que você carrega até hoje, como que você vai poder relacionar com uma pessoa de forma saudável, cheio de mágoa dos seus relacionamentos passados. Porque sem querer a gente repete, a gente projeta nas pessoas aquilo que a gente viveu. O trauma, a experiência ruim, a traição, a gente fica traumatizado. Então vamos começar falando disso, desse processo. Vamos falar dos sinais que Deus dá quando o namoro serve pra casar. Tipo... Como é que é isso? São vários sinais legais. Tô interessada. Você tinha que ir. Mas você é casada, não pode. Casados não podem ir. Tiago não é. Tiago é solteiro. Eu sou solteiro. Tiago é homem à procura. Olha, quem tá namorando pode ir. Quem é noivo, quem tá noivo pode ir. Só não pode ir casados. Tem gente ligando do Brasil todo querendo ir casados. A pessoa quer descasar, então vai na tua palestra. Mas pode ir pra ver, o lugar é livre, vai. Pode ir pra ver, pra falar pros filhos. Pode ir pra ver, vai. É, não, assim, na verdade, a proposta é um monte de gente solteira. E no final a gente vai ter um baile de dança barroca com música gospel. Que é uma coisa, uma proposta única no meio cristão. Que é uma proposta de confraternização, entretenimento saudável. Mas não pode beijar, mas não pode beijar. E de repente a princesa lá vai encontrar o príncipe. Não pode beijar. Não pode. Não pode nem beijar. Não, a proposta não é beijo, a proposta é as pessoas saírem de lá cheio de amigos. Vários amigos. De repente conhecer alguém, você vai conhecer o seu príncipe? Ou o príncipe ou a princesa? Por exemplo, eu vou ensinar, teoricamente, algumas coisas que no baile a gente vai poder colocar em prática. Eu vou ensinar, por exemplo, que o homem, ele deve tomar a iniciativa de tirar a menina pra dançar. Isso não significa que ele tá afim dela. Não significa que ele quer namorar com ela. Significa assim, ah, vamos nos conhecer como amigos? Então um homem pode dançar com 40 meninas. Uma menina pode dançar com 40 homens e não tem nada a ver. Ninguém tá se paquerando. As pessoas hoje não sabem mais se relacionar. Não sei não. Essa história não faz pra você. O povo tá paquerando mesmo. Hoje em dia, as pessoas não sabem mais se relacionar. A pracinha das nossas avós, da nossa mãe, hoje é o Face. São as redes sociais. É verdade. As pessoas hoje não sabem mais se relacionar. Se o cara sai pra comer uma pizza com a menina, todo mundo fala, aê... Como assim? Você não pode nem... O cara sai pra tomar um sorvete ali com a amiga. O que quer dizer isso? Aí, tão junto. Tão junto. Tá pegando. Entendeu? A galera fala, aê, ó. Tão ficando. Por quê? A pessoa não pode se conhecer. As pessoas não podem ser amigos. E começar um relacionamento. Assim, como amigos. Ninguém sabe mais fazer isso. Mas se depois se pintar um clima, pode beijar? Não pode beijar, não pode. Não, a conferência, a proposta da conferência é palestras e, no final, uma grande comunhão pra todo mundo se conhecer como amigos. O que as pessoas vão fazer depois disso aí? Claro, claro. Comigo. A questão é, essa proposta é pra gente resgatar uma forma de entretenimento pro público cristão que não seja só comer. Porque crente não fuma. Ah, eu concordo. Crente não bebe e só come. Meu Deus! Eu também não fumo, eu também não bebo. Não dá pra ficar só comendo. Aí você vê os crentes... Boa, boa, adorei. Entendeu? Engordando, engordando, todo mundo... Mas, Sarah, hoje em dia ninguém sabe fazer nada. O único programa que o povo faz é vamos sair pra comer. A gente não dá pra sair pra dar muita coisa. Eu acho horrível. Assim, eu não sei se vocês já leram algum livro da Jane Austen, que foi uma grande escritora que viveu entre 1800 e 1900. Já, já li. E a Jane, ela fazia... Ela escrevia muito sobre essa época dos bailes. Essa é a proposta. É a gente fazer uma coisa antiga, onde pegar na mão... Ai, que bonitinho. Por isso você tá com essa roupinha. É muito legal. Ela tá muito romântica. Por isso que a roupinha tá assim. É, vai ser bem legal. Eu acho que isso vai ser uma inovação. O momento livre é Newton Jones. E depois nós vamos fazer... Eu estou com um projeto aí de fazer vários bailes pelo Brasil.